Bom dia. Faturamento do polo industrial de Manaus cresceu dezenove por cento no mês de janeiro. Estiagem. Defesa civil emite estado de atenção Baracalha do Alto Rio Negro. O canal de contas do estado vai medir o desempenho das prefeituras do Amazonas. Governo do estado já disponibilizou vinte e oito milhões de reais para a saúde no interior e mais sessenta milhões serão destinados até o final do ano. Seinfra anuncia reforma do sistema viário de Mani Coré. Viva confirma árbitro de vídeo na Copa da Rússia. Operação Lava Jato completa quatro anos hoje e promotor diz que possível revisão da prisão em segunda instância pode enterrar de vez o combate a corrupção. Governo federal confirma realização de estudos para conceder reajuste no Bolsa Família. Mulher executada a tiros dentro de casa na zona leste. Operação Lava Jato completa quatro anos hoje com quarenta processos sentenciados. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã que está começando agora cinco horas e quarenta e nove minutos e em Manaus. Está no ar a equipe da verdade com o Jornal da Manhã. Previsão do tempo. O tempo em Manaus Eduardo. Nublado a passamente nublado com chuva. Depois de uma sexta-feira de muita chuva com os índices pluviométricos ultrapassando todas as previsões dos institutos de meteorologia o Instituto Climatempo diz que é de noventa por cento a probabilidade de chover doze milímetros hoje. O centro de previsão do tempo e estudos climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também prevê um sábado de muita chuva com possibilidade de trovoada. Para o CPTEC, INPE, a máxima de hoje não deve ultrapassar os trinta graus. Para o Climatempo a temperatura que no momento é de vinte e cinco graus terá máxima de trinta e um graus centígrados neste sábado. São normais as operações de pousos e decolagens no no aeroporto internacional de Manaus. O mesmo acontece no militar de Iajuricaba. As águas do Rio Negro subiram mais dois centímetros nas últimas vinte e quatro horas e seu nível em relação ao mar está agora em vinte e quatro metros e quarenta e nove centímetros. Sábado dezessete de março. Já se passaram setenta e seis dias do ano e faltam agora duzentos e oitenta e nove para acabar dois mil e dezoito. Dia de São Patrício. Hoje também se comemora o dia nacional do mel e o dia internacional da marinha. O que diz a história? Vatos acontecidos nesta data. Em mil quinze e sessenta os portugueses invadiram e destruíram o forte na ilha de Vila Ganon na campanha contra a França Antártica. Em mil setecentos e setenta e seis as tropas britânicas deixavam a cidade de Boston onde estava sendo articulada a declaração de independência dos Estados Unidos proclamada neste mesmo ano. A coroa portuguesa enviava o timato a Buenos Aires em mil oitocentos e oito iniciando o conflito pela província cisplatina. Nasci em mil novecentos e dezenove o cantor americano Netkin Cole. Em mil novecentos e quarenta e cinco nascia a cantora brasileira Elis Regina. Golda Baira tornava-se a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro em Israel em mil novecentos e sessenta e nove. Parecia em dois mil e nove o estilista apresentador de televisão e político brasileiro Clodovil Hernandes. Era deflagrada em dois mil e quatorze pela polícia federal operação Lava Jato para investigar um escândalo de corrupção na Petrobras. Cinco horas e mais cinquenta e dois minutos em Manaus. A defesa civil de Manaus recebeu oito chamadas em virtude da chuva que atingiu a capital amazonense. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia em média o acumulado pelo período da manhã foi de trinta e seis mil e oito milímetros em nenhum dos casos houve o registro de feridos. As ocorrências foram três deslizamentos de barranco nos bairros da colônia Terra Nova, Mauazinho, comunidade Campo Dourado, dois desabamentos de muro no bairro de São José e três registros de risco de desabamento de muro no conjunto Alfredo Nascimento, no Nova Vitória e no Japinha. A ocorrência de deslizamento de barranco na rua treze da comunidade em Parque Mauá localizada no bairro Mauazinho foi atendida prontamente por equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Infraestrutura Seminf. Para a ocorrência a Seminf enviou quinze homens do Distrito de Obras do bairro do Morro da Liberdade e todo o maquinário necessário para a construção de uma barreira de contenção a fim de evitar o aumento da erosão no local. Conforme Vistoria da Defesa Civil uma casa está cadastrada em situação de risco devido ao deslizamento e posteriormente será demolida. A família será incluída no programa de auxílio aluguel da Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Direitos Humanos Semaz. Manaus cinco e cinquenta e três. Cinquenta cento e cinquenta e oito indígenas o aral das três casas de acolhimento da Prefeitura de Manaus e imigrantes venezuelanos não indígenas participarão de uma ação de cidadania hoje, sábado. O evento será realizado no pronto atendimento ao cidadão PAC no Y Shopping em São José na Alameda Cosme Ferreira, bairro de São José a partir das oito horas da manhã. Os atendimentos serão divididos em dois horários. Pela manhã a ação atenderá os indígenas e durante a tarde os demais imigrantes venezuelanos serão ofertados serviços como emissão de documentos, CPF, carteira de trabalho, inserção no cadastro único eh que é porta de entrada para benefícios sociais, socioassistenciais como programa Bolsa Família e atendimento médico. A Defesa Civil do Amazonas emitiu ontem por meio do centro de monitoramento e alerta do órgão e sados de atenção para a carne do alto rio negro que enfrenta um déficit significativo de chuvas da região o que tem refletido no nível do rio. Ao contrário do que está acontecendo no sul do Amazonas que apresenta precipitações acima do normal na região do alto rio negro há uma severa estiagem que está afetando as comunidades ribeirinhas informou o secretário adjunto da Defesa Civil do Amazonas Hemógenes Rabelo. O estado de atenção é o primeiro estágio do desastre. Nesse momento as defesas civis municipais adotam os procedimentos preparatórios para uma possível para um possível desastre identificando áreas que podem ser afetadas, levantamento de possíveis afetados e isolamento da área entre outras ações. Nessa carreira três municípios entram atenção e são eles são Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. No mês de março foi observado setenta e nove milímetros de precipitação, vinte e nove por cento abaixo do esperado para a primeira quinzena que era de cento e doze milímetros de chuvas. Segundo dados da rede de monitoramento da Agência Nacional de Águas, o Rio Negro em São Gabriel da Cachoeira registrou no último dia treze o nível de quatro vírgula setenta e seis metros, faltando um vírgula quarenta e seis para atingir a mínima histórica de mil novecentos e novecentos e dois que foi de três metros e trinta. Cinco municípios estão em estado de alerta na Calha do Madeira, o Maitá, Manicoré, Novo Alipuanã, Bova e Nova Olida do Norte. Ainda no Madeira encontra-se em estado de emergência o município de Apuí. Na Calha do Puruz estão em alerta Boca do Acre, Pauini, Labria, Canutama, Tapauá, Beruri, Guajará, Ipichuna, Irunepé, Envira, Itamaraty e Carauari. Cinco horas e cinquenta e seis minutos e Ibanals. Após lançar vários editais, a Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas, a CGRAM, começa a partir da próxima semana a realizar as primeiras sessões licitatórias para a escolha das empresas que executarão serviço de recuperação dos sistemas viários de municípios do interior. Na próxima segunda-feira, às oito horas e trinta minutos, será realizada na modalidade concorrência a licitação voltada para a revitalização na malha viária de Autazes. Os serviços estão orçados em treze vírgula seis milhões de reais. Na já na quinta-feira, dia vinte e dois, a CGLAM realiza certames para Manacapuru e Maués. De acordo com o edital número zero zero sete barra dezoito, a revitalização da malha viária de Maués está orçada em quatorze vírgula oito milhões, enquanto que os serviços previstos para Manacapuru foram calculados em vinte e dois vírgula sete milhões de reais. A licitação para Manacapuru terá início às oito horas trinta minutos e a de Maués às nove horas trinta minutos. Ambos os certames ocorrem na modalidade concorrência. No dia vinte e oito de março às oito horas trinta minutos será a vez da licitação para a escolha da empresa que vai realizar a recuperação do sistema viário de Manicoré. As licitações para recuperar as malhas viárias dos municípios de Autazes, Manacapuru, Manicoré e Maués foram solicitadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, CINFRA. Em abril a CGLAM vai realizar mais de vinte novas licitações para o sistema viário do interior do Amazonas. A Orquestra de Violões do Amazonas apresentará uma seleção de obras de Bossa Nova na próxima terça-feira dia vinte a partir das oito da noite com entrada gratuita no Teatro Amazonas. O concerto promovido pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura terá músicas instrumentais e cantadas além de marcar a estreia da nova soprano do conjunto Yasmin Rodrigues. Compositores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, parcerias com Chico Buarque e outros representantes do gênero serão apresentadas no total de treze obras. Entre elas estão Garota de Ipanema, Samba do Avião e eu sei que vou te amar. Manaus cinco e cinquenta e oito. O defensor Rafael Barbosa será conduzido ao cargo de defensor público para mandato de mais dois anos dois mil e dezoito e dois mil e dezenove em cerimônia ser realizada na Câmara Municipal de Itacoatiara. É a primeira vez na história da instituição que o defensor geral toma posse em um município do interior do Amazonas. A cerimônia acontecerá no próximo dia dezenove às dez horas. A posse acontece no mesmo dia da inauguração do segundo polo de da Defensoria Pública do Interior em Itacoatiara a partir das onze horas trinta minutos. Além do município polo do município sede o polo de Itacoatiara vai atender os moradores do Rio Preto da Eba, Itapiranga, Silves, Urucará, São Sebastião do Atumã e Urucurituba. O polo vai funcionar no shopping Itamol situado na Avenida Parque, no centro e de acordo com Rafael Barbosa, a exemplo do polo de Parintins contará com cinco defensores públicos permanentes. O grupo de mulheres do Residencial Cajual do Programa Social e Ambiental de Carapé de Manaus reuniu-se as crianças do parque na tarde de ontem para acelerar a produção de peças de artesanato temáticas que serão destinadas a ornamentação do local no período da Páscoa. Atividade foi coordenada pela equipe socioambiental da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus e Unidade Gestora de Projetos Especiais. Aproximadamente vinte moradores do parque adjacentes trabalharam na confecção de adereços como coelhos e patinhas produzidos a partir da utilização de feltro emborrachado, purpurina, além de materiais reciclados como copos descartáveis e latas. A produção do óleo da Copaíba no Amazonas ganhou o impulso com o incentivo do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o FPS do Governo do Amazonas, que fez a entrega de equipamentos e transporte nesta sexta-feira para impulsionar o extrativismo do óleo no município de Manicoré. A cidade da Calha do Madeira é a maior produtora de óleo de Copaíba no estado com a produção anual de um vírgula cinco, uma e média tonelada. A região possui cento e cinquenta mil hectares de terra de Copaíbeira, sendo a comunidade do Lago do Atininga, zona rural da cidade, a maior produtora do óleo. Na localidade o trabalho é realizado por mais de setenta famílias da associação agroestativista da comunidade do Lago do Atininga. Em sete anos a associação produziu sete toneladas de Copaíba. Agora seis horas e cinco minutos aí, Banalza, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Nos últimos três dias, Manacapuru banhou-se de lágrimas numa mistura de ódio e sentimento. vestiu-se de negro e lutada pela perda de seu filho querido, Marcelino Aguiar. Jovem de um futuro promissor, sua carreira foi encerrada de forma brutal em meio à violência que assola a cidade e que vem ceifando a vida de muita gente. Aos quarenta e quatro anos, Marcelino atuava na profissão de advogado, mas não imaginava que teria um fim tão trágico. E na noite de quarta-feira, dia treze, ao voltar pra sua casa, ali estava aquela que ele tiraria a vida do mundo material. Marcelino atendeu Augusto Alexandre, mais conhecido como Guto, o qual já tem passagem pela polícia por envolvimento em vários delitos, principalmente no tráfico de droga, foi surpreendido por um elemento ainda não identificado, que disparou três tiros, vitimando o jovem advogado. Doutor Marcelo, como era conhecido, foi atingido por esses tiros nas costas, sendo levado ao hospital, foi reanimado, transferido em seguida para Manaus, mas não resistiu e faleceu horas depois. A notícia de sua morte comoveu a cidade inteira e todos choraram a sua perda. Podemos dizer, Eduardo, que na história de Manacapro nunca se viu um ato fúnebre tão comovente como o funeral de Marcelino. Carros, motos, gente a pé acompanharam Marcelino até a sua última morada e as ruas por onde passou ficaram pinhadas de gente que dava o seu último adeus atirados numa forma de lamento e dor. Por fim, aquele que deveria receber os disparos está foragido e junto ao atirador, que até então continua desaparecido. Segundo a polícia, já tem pista e promete que no e muito em breve prenderá o assassino. A sociedade organizada prepara um ato de manifestação para cobrar da justiça pela morte de Marcelino Aguiar. O ato está marcado para o dia dezenove, segunda-feira, a partir das oito horas, em frente ao fórum de justiça. De Manacapro Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Seis horas, oito minutos, Eibaral. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas do Imoã promove o evento anual de prestação de conta da instituição referente ao exercício dos mil e dezessete. O encontro acontecerá no auditório do Imoã na próxima quinta-feira, dia vinte e dois, às quinze horas. Esta será a primeira reunião do Conselho Consultivo da Fundação Imoã realizada neste ano. As reuniões são exigência do regimento interno da instituição. A apresentação orçamentária será feita pela diretoria financeira e caberá ao diretor-presidente do órgão, Nelson Freire, apresentar a justificativa social da aplicação destes recursos utilizados em dois mil e dezessete aos conselheiros, gestores, presentes e convidados especiais. Manaus, seis horas, oito minutos. Em atenção à segurança dos turistas, o governo do Amazonas, por meio da empresa estadual de turismo, realizou ontem em presente Figueiredo, o workshop excelência no atendimento, voltado para a segurança pública no turismo. A ação contou com o apoio da polícia militar por meio da polícia turística e da prefeitura local. O workshop que é inédito no Amazonas será levado para outros municípios amazonenses e de potencial turístico, segundo informou que é em porto da gerência de programas e projetos da Amazonas tu, responsável pela ação em presidente Figueiredo. Encerrando as ações alusivas ao dia do consumidor, o programa estadual de proteção e orientação ao consumidor Procon AM promoveu ontem um encontro com a equipe técnica da Manaus Ambiental para compartilhamento e alinhamento de informações. O objetivo foi capacitar os servidores do órgão para em parceria com a concessionária oferecer melhores serviços e atendimento aos consumidores. Para o gestor do Procon AM, Paulo Radim, o encontro encerra a comemoração da semana do consumidor com a sensação de objetivos cumpridos. As soluções tecnológicas que estão sendo adotadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas Detran M para superar os entraves da falta de pessoal e recessão econômica foram alguns dos assuntos colocados em pauta pelo diretor técnico do órgão Rodrigo de Sá durante o sexagésimo encontro nacional dos detrãs que terminou nesta sexta-feira na cidade de João Pessoa na Paraíba. Entre as propostas apresentadas Rodrigo de Sá destaca a implantação do certificado de registro de licenciamento de veículo o CRLV digital nos mesmos moldes da CNH digital. Na mesma linha o Detran M propôs que também seja permitido ao proprietário de veículos uma versão digital do certificado de registro de veículo o CRV uma espécie de dute digital. Manaus seis horas e dez minutos. A quadragésima terceira reunião ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente foi realizada na manhã de ontem no auditório Alton Furtado na sede da FIAN para discutir com mais de cinquenta órgãos participantes a proposta de procedimentos para a elaboração, a apresentação e a avaliação técnica dos planos de manejo florestal de maior e menor impacto de exploração em florestas nativas e formações sucessoras no Amazonas. Na ocasião houve também a deliberação de processos referentes aos autos de infração que resultaram em crimes ambientais e em aplicação de advertências multas e canceamento de licenciamentos distribuída em reuniões anteriores aos conselheiros para emissão de parecer. A Secretaria Municipal de Educação SEMED realizou ontem em todas as quatrocentos e noventa e oito escolas da rede municipal de ensino o dia D da base nacional comum curricular o BNCC. Participaram dos encontros ocorridos nas próprias unidades, gestores, professores, pedagogos, servidores administrativos e demais funcionários das escolas. A BNCC é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica e que deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas do país conforme definido na lei de diretrizes e bases de educação nacional ALDB. A previsão é de que o processo de implantação da BNCC nas escolas esteja consolidado até dois mil e vinte. O deputado estadual Cabo Marcel líder do PR na Assembleia Legislativa elogiu ontem o resultado das ações desenvolvidas pelas lideranças dos policiais militares e do corpo de bombeiros militares junto ao governo do estado e culminaram em mais avanços para as duas categorias. A Prefeitura de Manaus por meio da escola de serviço público municipal e inclusão sócio-educacional dará início na próxima segunda-feira a partir das quinze horas ao curso boas práticas para serviços de alimentação para microempreendedores da área de alimentos das galerias populares dos remédios Espírito Santo Centro e do Sopim Filipidal na zona leste. Esta será a primeira turma dentro da programação deste ano voltada para esse público específico. Para aperfeiçoar os serviços prestados à população na área de oncologia, dar qualidade de vida ao paciente com câncer e apoiar o desenvolvimento científico, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado Amazonas, Fundação SECOM, realizou na quinta-feira e sexta-feira também a avaliação de trinta e cinco projetos executados via programa de apoio à iniciação científica que conta com apoio da Fundação de Amparo a pesquisa do estado Amazonas A atividade acontece anualmente e é organizada pelo departamento de ensino e pesquisa daquela unidade hospitalar. Alunos do curso de ciências contábeis da faculdade Marta Falcão iniciaram o atendimento gratuito para declaração de imposto de renda dois mil e dezoito no base dois mil e dezessete das catorze às e sete horas de segunda a sexta-feira e de nove às doze horas aos sábados. O laboratório cento e oito da instituição. Para participar o declarante deve levar apenas uma lata de leite em pó. A arrecadação será revestida em doações para instituições beneficentes. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino promoveu na manhã desta sexta-feira a abertura oficial do dia D da mobilização do Amazonas para discussão da base nacional comum curricular a BNCC da educação infantil e do ensino fundamental. Em uma ação simultânea quinhentos e noventa e nove escolas da rede pública estadual da capital e do interior participarão da discussão. Toda a programação acontecerá nos três turnos das escolas. A cerimônia de abertura aconteceu no hall das de galerias da Seduc no bairro Japim dois zona sub de Manaus. Seis horas e quatorze minutos em Manaus. O secretário executivo de educação Marcelo Campo Bel reforçou a importância do dia de discussão sobre a base nacional comum curricular. A subsecretária de gestão escolar da Secretaria Municipal de Educação de Manaus Eusenir Trajano afirmou que a base traz contribuições para a formação integral dos estudantes. A prefeitura de Manaus e a empresa Gol Linhas Aéreas iniciaram na última quinta-feira o planejamento do operação festival dois mil e dezoito. Em reunião realizada no gabinete civil, prefeito, exercício de Tony Medeiros, equipe técnica da empresa aérea, segmentos municipais de Câmara Municipal discutiram as principais ações que deverão ser executadas para melhorar as operações nas áreas de que serão realizadas no período da testa Folcoli. No encontro entre a a empresa e o município de Parintins, Tony Medeiros tomou conhecimento dos serviços que precisam ser executados para dar segurança aos voos e garantiu que a prefeitura trabalhará intensamente na resolução dos problemas constatados pelos técnicos da Gol. Manaus seis horas e quinze. Os moradores do bairro Grande Vitória na Zona Leste receberão o projeto Brincando na Rua no próximo domingo amanhã. O evento será realizado pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte Lazer, Segel e acontece das quatorze às dezoito horas na rua Paraíso do Grande Vitória. A programação tem o intuito de reviver brincadeiras tradicionais de rua e envolver a comunidade com atividades diversas de esporte e lazer como futebol de travinha, pula-pula, tênis de mesa, queimada, voleibol, amarelinha, jiu-jitsu, aeróbica e vários riscos. Entre os dias vinte e vinte e três de março a Fundação Alfredo da Mata será a sede de dois eventos científicos, a palestra de atualização científica, dermatologia oncológica em Hamburgo, Alemanha, que acontece no dia vinte e um de março e a sexta jornada de dermatopatologia nos dias vinte e dois, vinte e três de março, realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Amazonas em Parceria com a Fulano. Centro de Referência Nacional e Internacional em Pesquisa em suas áreas de atuação, a Fundação Alfredo da Mata promove e apoia periodicamente eventos científicos. As palestras que serão realizadas na próxima semana na Fulano envolvem temas como câncer de pele, dermatite, dermatose, bolhosas, alopeces, linfomas, dentre outros, conteúdos que serão apresentados por especialistas nas áreas. A mesa estadual de negociação permanente do SUS e foi reinstituída para tratar da data base dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde, marcou a primeira reunião ordinária para o próximo dia vinte e seis de março. Conforme aprovado pelos membros, as reuniões da mesa de negociação a partir de agora serão no centro de convenções Vasco Vasquez. A mesa não se reunia desde dois mil e quinze e está sendo reativada pelo novo governo do Amazonas para ser um instrumento legal onde se darão as negociações não apenas sobre a data base da categoria que é maio, mas também sobre a efetivação do plano de cargos, carreiras e remuneração, dentre outras questões envolvendo os servidores da saúde. O anexo da delegacia especializada em crimes contra a mulher no bairro Cidade de Deus na Zona Norte será transformada em delegacia independente anunciou ontem o vice-governador e secretário de segurança Bosco Saraiva. De acordo com Bosco Saraiva a mudança deve trazer maior independência e melhorar a prestação de serviços e do atendimento às mulheres vítimas de violência na zona que concentra a maior parcela dos casos na capital. Os números de agressões nos preocupam muito, nós estamos cuidando exatamente da estruturação, da conscientização e eventos como esse ajudam exatamente no esclarecimento, no exercício da cidadania, na reestruturação desta delegacia que se tornará uma delegacia titular para cuidar dos casos da mulher somente aqui dessa região leste da cidade de Manaus, portanto nós com essas ações, com o programa João e Maria que vai às comunidades frequentemente, a gente tem muita fé de que eh os índices de violência contra a mulher baixem com muita rapidez na cidade de Manaus. Desde janeiro a delegacia anexo da mulher da cidade de Deus funcionam com o serviço de apoio psicossocial da mulher oferecendo atendimento psicossocial além do criminal. Recriada há três anos a delegacia possui registro de boletins de ocorrência vinte e quatro horas além de possuir veículos e equipes de policiais civis para condução dos casos. De acordo com a delegada Andréa, nascimento a transformação em delegacia Fortes fortalecerá ainda mais o trabalho. A partir do momento em que a mulher ela vem buscar outros serviços e passa a conhecer que na zona norte, na cidade de Deus, existe uma delegacia específica de atendimento a mulher pra combater a violência doméstica, elas também passam a se encorajar e a denunciar, então o registro de boletins de ocorrência aumentou durante esses dias. É sempre importante destacar que a violência doméstica ela é progressiva, então dificilmente ela já inicia com uma violência física. Quando uma vítima vem denunciar o crime é muito normal, é muito comum que ela denuncie vários crimes que ela está passando, várias situações de violência que ela já está passando com aquele agressor. Então os mais comuns são as injúrias, as ameaças e posteriormente as lesões corporais. A delegada disse ainda que tornar a delegacia especializada em anexo em delegacia titular é uma medida que trará maior efetividade à lei Maria da Penha na região norte de Manaus. Isso representa a efetividade da lei Maria da Penha. A zona norte, ela é a zona de maior incidência de violência doméstica no nosso estado, sendo que o bairro Cidade de Deus é o bairro de maior incidência. Então a partir do momento em que a vítima, ela passa a entender que existe uma delegacia específica pra atendê-la, pra protegê-la, ela vai se empoderar, ela vai tomar conhecimento dos seus direitos e ela vai buscar todos os mecanismos pra romper com esse ciclo de violência. Ano passado, Manaus registrou seis mil cento e vinte e cinco casos de violência doméstica contra mulheres, um crescimento de quinze por cento e moscato em comparação com dois mil e dezesseis, quando foram registrados cinco mil trezentos e quatro casos. Em janeiro deste ano a capital teve duzentos e sessenta e quatro registros de violência doméstica contra a mulher. Agora seis horas e vinte minutos e Ibanals. O desempenho e as boas práticas com os gastos públicos dos sessenta e dois municípios amazonenses no ano de dois mil e dezessete serão medidas pelo Tribunal de Contas do Amazonas a partir do dia quinze de abril, por meio de um levantamento feito com a ajuda dos próprios prefeitos que responderão ao questionário do índice de efetividade da gestão municipal até o dia trinta e um de maio deste ano. A não participação do município deverá gerar penalidades ao gestor. Realizado por meio de um questionário detalhado a ser disponibilizado no portal do terceiro endereço WWW ponto TCE ponto M ponto eh gov ponto BR no início do mês de abril o índice vai gerar um relatório sobre a eficácia dos investimentos realizados nas áreas de educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação, o qual permitirá a sociedade fazer uma análise rápida sobre os meios utilizados e os respectivos resultados. Das quinze feiras e exposições agropecuárias que terão neste ano o apoio do governo do Amazonas com linhas de financiamento da agência de fomento do estado do Amazonas Afian quatro já estão confirmadas. Os municípios Altazes, Carilho, Castanho e Manicoré e Niamundá que serão realizadas entre maio e setembro. Nessas localidades Afian disponibilizará aos produtores rurais recursos para aquisição de animais e máquinas e implementos agrícolas. No orçamento deste ano agência de fomento está destinando cinco milhões de reais para essa finalidade uma forma de apoiar o produtor rural sobretudo no melhoramento genético dos rebanhos. O polo industrial de Manaus começou o ano com o faturamento recorde de sete vírgula quinze bilhões de reais o maior valor já registrado para janeiro desde o início da série histórica. Além disso o montante representa ainda um crescimento nominal de dezenove vírgula quarenta e cinco por cento em relação ao mesmo mês do ano passado que foi de cinco vírgula noventa e oito bilhões de reais. Em dólar o faturamento de janeiro foi de dois vírgula vinte e quatro bilhões de dólares significando um incremento de dezesseis vírgula oitenta e nove por cento na comparação com o primeiro mês de dois mil e dezessete que foi de um vírgula noventa e doze bilhão. Ainda de acordo com informações fornecidas pelas empresas incentivadas no Parque Fabril de Manaus a mão de obra do polo industrial de Manaus em janeiro foi de oitenta e sete mil e setenta trabalhadores entre efetivos temporários e terceirizados. O número é zero vírgula noventa e sete por cento maior que o total de vagas registrados em abril. Em janeiro que foi de dois mil dezessete que foi de oitenta e seis mil duzentos e trinta e seis e zero vírgula cinquenta e quatro por cento inferior na comparação com o total inventariado em dezembro de dois mil e dezessete que foi de oitenta e seis mil e trinta e nove. Com dados apenas de janeiro a média mensal do ano foi de oitenta e sete mil e setenta empregos já é maior que as médias mensais acumuladas nos dois últimos anos. Dois mil e dezesseis que foi de oitenta e seis mil cento e sessenta e um e dois mil e dezessete oitenta e seis mil cento e noventa e cinco. No primeiro mês de dois mil e dezessete ocorreram duas mil quatrocentas e cinquenta e seis admissões e mil setecentos e vinte e quatro demissões per fazendo um saldo de setecentos e trinta e duas vagas ocupadas. Com dois vírgula vinte e seis bilhões de reais correspondendo a setecentos e onze mil e milhões de dólares faturados no primeiro mês do ano o polo eletroeletrônico foi maior responsável pelo resultado global de faturamento do polo industrial de Manaus respondendo por trinta e um vírgula sessenta e dois por cento do total. Em seguida estão o segmento de bem de informática com participação de vinte vírgula vinte e quatro por cento duas rodas com dezesseis com três vírgula sessenta e três por cento e químico com onze vírgula setenta e cinco por cento. O superintendente da Suprama Apio Tolentino avalia que os indicadores de janeiro começam a confirmar as expectativas otimistas da retomada e recuperação econômica. Os setores que apresentaram crescimento na comparação entre os meses de janeiro de dois mil e sete e dois mil e dezesseis por o eletroeletrônico trinta e quatro vírgula setenta e um por cento em moeda nacional e trinta e um vírgula oitenta e três por cento em dólar. Bens de informática do polo eletroeletrônico com vinte e três vírgula zero nove por cento e vinte vírgula quarenta e seis por cento. Agora seis horas e vinte e quatro minutos em Manaus. O governo do estado do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CINFRA vai reformar o sistema viário da cidade de Manicoré. A determinação do governador amazonino Mendes foi anunciada pelo secretário da CINFRA Oswaldo Said Júnior que esteve na cidade nessa sexta-feira para inspecionar as obras. O sistema viário da cidade vai ser contemplado com um pacote de obras no valor de dez milhões de reais. Nós percebemos que Manicoré precisava de mais atenção. Repassamos a situação para o governador amazonino e ele imediatamente determinou que obra seja feita disse Oswaldo Said. Além do sistema viário de Manicoré o governo do Amazonas acelerou as obras no centro de convivência da família que estavam paralisadas há quase um ano. Nós visitamos as obras do centro de convivência da família que estavam paradas há quase um ano e por determinação do governador serão retomadas com ritmo intenso. Prisou o titular da CINFRA. Segundo o prefeito de Manicoré Sabá Medeiros o asfalto que já era aguardado há muito tempo eh ele também anunciou durante o evento de entrega de equipamentos para agricultores na comunidade São José do Atininga que além das melhorias anunciadas pelo titular da CINFRA Manicoré também vai receber cerca de um milhão de reais para a construção de trinta poços artesianos. Um recurso que chega no momento certo para levar água e saúde para a população destacou o prefeito Sabá Medeiros. Polícia Polícia. A Polícia Civil do Amazonas por meio da equipe de investigação do primeiro distrito integrado de polícia coordenado pelo delegado Fábio Wani titular da unidade policial prendeu em flagrante na tarde de ontem por volta da dezesseis e trinta Wellington Luiz na atividade da Silva de dezenove anos conhecido como Danilo ou Sapinho o tráfico de drogas. De acordo com a autoridade policial as diligências foram iniciadas após receberem as delações anônimas feitas por meio de um disco denúncia do primeiro DIP informando que havia uma movimentação estranha em um imóvel situado na rua general Glicério no bairro Cachoeirinha na zona sul da capital onde indivíduos estariam comercializando substâncias ilícitas. A Polícia Civil do Amazonas por meio da equipe de investigação do décimo oitavo distrito integrado de polícia sob o comando do delegado Bruno Itotuzi titular da unidade policial cumpriu na tarde desta sexta-feira por volta das quinze horas e trinta minutos mandado de prisão preventiva por homicílio tentado em nome de Paulo Souza Santos de quarenta e dois anos. A prisão ocorreu na casa onde o infrator morava situada a rua Ester no bairro Colônia Terra Nova zona norte da capital. De acordo com a autoridade policial o mandado de prisão foi expedido no dia vinte e seis de junho de dois mil e dezessete pelo juiz Mauro Moraes Antônida terceira vara criminal. Segundo o titular do do décimo oitavo Dipe Paulo é uma pessoa com deficiência intelectual e estava sendo investigado por tentativa de homicídio praticado contra o filho dele em dois mil e quinze. A Polícia Civil do Amazonas por meio da equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru coordenada pelo delegado Rodrigo Torres titular daquela unidade policial prendeu em flagrante no início da tarde desta sexta-feira por volta do meio-dia Adriano Soares Gomes de vinte e um anos e Douglas de Santana Assunção de dezenove envolvidos com o tráfico de drogas naquele município. Ah conforme a autoridade policial flagrante aconteceu em via pública na rua J do bairro da Liberdade em Manacapuru no momento em que os policiais de visa estavam em diligência pelo local e avistaram os jovens em atitudes suspeitas. Nós os abordamos e durante revista encontramos no bolso de Adriano sessenta e quatro trouxinhas de oxi. Ao ser questionado sobre a procedência da droga o jovem confessou que tinha comprado a droga juntamente com Douglas. Eles pretendiam alugar dez reais com cada trouxinha explicou Torres. Adriano e Douglas foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial eles foram eles irão permanecer custodiados na carceragem da delegacia e funcionou a comunidade prisional em Manacapuru. Uma mulher de quarenta e nove anos morreu após ser baleada em uma casa na rua Agnello Bitancur, bairro Novo Reino, dois, zona leste de Manaus. O crime aconteceu por volta das treze horas e trinta minutos e a vítima chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta sexta-feira. Investigadores da Polícia Civil passavam pelo local quando ouviram os tiros. Ao chegarem na rua eles foram informados por um sobrinho da vítima que ela dormia em um sofá quando um homem efetou três tiros no rosto dela. O assassino teria invadido a casa onde também funciona um bar. Segundo testemunhas ele fugiu com a ajuda de um motociclista. A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital e ponto socorro São João Lúcio, condida, mas morreu. Horas depois, ainda não há informações sobre a motivação do crime. Agora, seis horas e trinta e dois minutos e Ibanal. Loteria. Eh, vamos começar pela Lotomania, concurso de número mil oitocentos e quarenta e seis, vinte números acertados, não houve acertador, acumulou em seis milhões e duzentos mil reais, dezenove dezenas, dezesseis apostas ganhadoras, o prêmio vinte mil quatrocentos e oitenta e doze reais e sessenta e seis centavos. Zero acerto, não houve ganhador. Vamos às dezenas do concurso de número mil oitocentos e quarenta e nove da Lotomania. Anote. E quatorze. Quinze. Vinte e dois. Vinte e três. Quarenta e oito. Cinquenta e três. Cinquenta e oito. Cinquenta e nove. Sessenta e um. Meia oito. Sessenta e nove. Sessenta e um. Setenta e dois. Setenta e quatro. Setenta e sete. Setenta e nove. Oitenta. Noventa e quatro. Noventa e cinco. E noventa e sete. Vamos repetir pra você conferir as dezenas do concurso de número mil oitocentos e quarenta e nove da Lotomania. Anote. Catorze. Quinze. Vinte e dois. Vinte e três. Quarenta e oito. Cinquenta e três. Cinquenta e oito. Cinquenta e nove. Sessenta e um. Meia oito. Sessenta e nove. Setenta e um. Setenta e dois. Setenta e quatro. Setenta e sete. Setenta e nove. Oitenta. Noventa e quatro. Noventa e cinco. E noventa e sete. O assunto agora é quina, concurso de número quatro mil seiscentos e trinta e um. A quina, o prêmio principal, acumulou em um milhão e trezentos mil reais. A quadra teve quarenta e seis apostas ganhadoras com premiação individual de sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e seis centavos. O Terno teve quatro mil cento e oitenta e nove apostas ganhadoras, prêmio cento e vinte e três reais, cinco centavos. O Duque teve cento e sete mil e setenta e sete ganhadores com premiação individual de dois reais e sessenta e dois centavos. Atenção para as dezenas do concurso de número quatro mil seiscentos e trinta e um da quina. Anote vinte e um. Vinte e quatro. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e sete. Vamos conferir. Vinte e um. Vinte e quatro. Trinta e um. Trinta e dois. E trinta e sete. O assunto agora é lotofácil em seu concurso de número mil seiscentos e trinta e sete. Premiação principal quinze acertos, seis apostas ganhadoras, eleição de Belo Horizonte, Minas Gerais, Óbidos aqui no Pará, Campo Largo no Paraná, Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Jundiaí e São José dos Campos em São Paulo e cada uma delas recebe duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e mais vinte e seis centavos. Um catorze acertos, seiscentos e vinte e cinco apostas ganhadoras, prêmio um mil cento e noventa e nove reais cinquenta e um centavos. Atenção para as dezenas do concurso de número mil seiscentos e trinta e sete da lotofácil, anote. Zero três. Zero quatro. Zero cinco. Zero sete. Zero oito. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezessete. Dezoito. Dezenove. vinte e dois. Vinte e quatro. Vamos conferir. Zero três. Zero quatro. Zero cinco. Zero sete. Zero oito. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte e dois. E vinte e quatro. O concurso dois mil e vinte e três a Mega Sena pode pagar um prêmio de de sessenta milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às vinte horas, horário de Brasília, deste sábado dezessete e manhã. A Sul, Minas Gerais. Se aplicado na poupança, o prêmio renderia duzentos e quarenta mil reais ao vencedor de acordo com a Caixa Econômica Federal responsável pelo sorteio. Seis horas, trinta e oito minutos e Ibanal. Esportes. A CBF divulgou na noite de ontem os detalhes das doze primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A partida que vai abrir a competição será entre Cruzeiro e Grêmio e vão se enfrentar no sábado quatorze de abril às dezesseis horas no Mineirão. Na primeira rodada haverá três jogos no sábado, cinco no domingo e dois na segunda-feira. Campeão no ano passado, o Corinthians vai receber o Fluminense às dezesseis horas do domingo na reedição da partida que deu o título ao clube paulista. O jogo também fará parte da cerimônia oficial de abertura da competição que a CBF organiza. Três jogos ontem nos gramados europeus com estes resultados. No campeonato francês, Mônaco doze, Líderes, um. No campeonato Leibon, Freiburg, um, Sudgar, dois. E no campeonato espanhol, Levante dois, Eibar, um. E a bola rola nos gramados brasileiros com estes jogos. Todos eles no horário de Manaus. O campeonato cearense tem as dezoito horas, Ceará e Uniclínique. No campeonato banhão, nas dezessete e trinta, Juazeirense e Bahia. No campeonato gaúcho, dezessete horas, Avenida e Gaxias. Campeonato Paranense, quinze e trinta, Curitiba e Cianorte. No campeonato mineiro, três partidas. Às quinze horas, jogam Cruzeiro e Patrocinense. Dezesseis horas, Tupi e Tombense. Às dezoito horas, América Mineiro e Boa, Esporte Clube. E o campeonato paulista tem quatro encontros. Às quinze horas, jogam Caetano e São Paulo. Mesmo horário, Mirassol, Red Bull Brasil. Às dezesseis horas, São Bento e Ituano. E às dezoito horas, Novo Horizontino e Palmeiras. No campeonato armazenense, às quinze horas, hoje jogam Rio Negro e São Raimundo. A diretoria do Nacional Futebol Clube solicitou a mudança da partida diante do Princesa do Solimões, que seria realizada neste sábado, após o pedido, será amanhã, no domingo. O local e horário permanecem às quinze e trinta no estádio Carlos Amite, no bairro do Coroado, na Zona Leste. No mesmo horário, ou seja, às quinze horas, trinta minutos, jogam Penarol e CDC Manicoré. As vendas físicas dos ingressos para amistosos da seleção brasileira, sub-vinte contra o México, começam na próxima quarta-feira, em cinco pontos diferentes na capital amazonense. Os pontos de venda dos ingressos físicos serão a bilheteria Madeu Teixeira, na rua Lores Condovil Flores, estádio Municipal Carlos Amite, Alameda Cosme Ferreira Coroado, estádio da Colina no São Raimundo e Loja e Loja Copenhagen no Manauara Shopping. O árbitro de vídeo já havia sido aprovado pela Internacional Board no dia três de março com uma regra de futebol. Para ser usado na Copa do Mundo de dois mil e dezesseis, faltava aprovação do Conselho da FIFA. Faltava. O presidente da entidade, Johnny Infantino, confirmou nesta sexta-feira em Bogotá que o VAR, como é a sigla em inglês, estará presente nos jogos da Rússia. Últimas notícias. Após cinco semanas seguidas, sem subir o preço médio da gasolina para o consumidor final, subiu nesta semana e voltou ao patamar de quatro reais e vinte centavos por litro. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O avanço foi de zero vírgula trinta e oito por cento para quatro vírgula duzentos e cinco na média por litro. Em dois mil e dezoito, o preço da gasolina já tem alta acumulada de dois vírgula cinquenta e oito por cento. O setor de serviços ainda não apresenta uma trajetória de recuperação clara, afirmou Rodrigo Lobo, analista da coordenação de serviços e comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O nome de serviços prestados recolhou um vírgula nove por cento na passagem de dezembro de dois mil e dezessete para janeiro de dois mil e dezoito. Na comparação com janeiro do ano passado, houve redução de um vírgula três por cento após o avanço de zero vírgula seis por cento registrado no mês anterior. O nome do setor de serviços do Brasil encolheu mais do que o esperado, fechando com o pior resultado para janeiro em seis anos após o fim de dois mil e dezessete forte, mas o resultado não tira o setor do movimento de recuperação. Em janeiro, o volume de serviços caiu de um vírgula nove por cento sobre o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE nesta sexta-feira contra a expectativa de estabilidade em pesquisa da Reuters. O presidente Michel Temer confirmou que o governo estuda dar um novo reajuste para o programa Bolsa Família. O presidente destacou que o seu governo concedeu anteriormente reajuste de doze vírgula cinco por cento no benefício e agora encomendou estudos para um novo aumento. Por falar nisso, o ministro do desenvolvimento social Osmar Terra afirmou que o Bolsa Família não reduziu a pobreza nem a desigualdade do país. A existência dos programas de transferência de renda não foi suficiente para reduzir a pobreza, só a pobreza extrema, mas não reduziu o número de pobres. A pobreza no Brasil continua intacta, não reduziu a desigualdade no Brasil nesses quatorze anos de Bolsa Família afirmou ele. Seis horas e quarenta e seis minutos em Manaus. A procuradora-geral da República Raquel Dorge fez um balanço na manhã desta sexta-feira dos números da Lava Jato em âmbito federal. A operação completa quatro anos neste sábado e está em sua quadragésima nona fase. Para marcar a data acontece em Porto Alegre uma reunião de trabalho das forças de tarefa das três instâncias do Ministério Público Federal que atuam na operação. Segundo Dorge, cento e trinta e quatro acordos de delação premiada foram encaminhados ao Superior Tribunal Federal e aguardam homologação. Indagada sobre a adoção das delações como instrumento de investigação, ela diz que exige provas ao negociar a delação e que cumpre as cláusulas para evitar problemas futuros. O chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, procurador da República, Delton Natanhol, disse ontem que o Supremo Tribunal Federal pode enterrar o combate ou encerrar o combate à corrupção se revisar o entendimento que autorizou a execução provisória de condenados na segunda instância da Justiça. Delton e outros procuradores que atuam nas investigações se reuniram com a procuradora-geral da República, Raquel Dorge, em Porto Alegre, para divulgar o balanço dos quatro anos de trabalho na operação. A Lava Jato completa quatro anos neste sábado e desde a deflagração da primeira fase da operação em março de dois mil e quatorze, quarenta processos já foram sentenciados pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações penais decorrentes da operação na primeira instância. Foram cento e oitenta e oito condenações contra cento e vinte e três reais que são mil oitocentos e sessenta e um anos e vinte dias de pena. Manaus seis e quarenta e sete. O ministro extraordinário da segurança pública Raul Jungmann afirmou que os cartuchos encontrados no local onde a vereadora Marielle Franco do Pessoa foi assassinada, pertenciu a Polícia Federal e que foram desviadas há vários anos. Segundo o ministro, a Polícia Federal abriu mais de cinquenta inquéritos para descobrir os responsáveis pelos desvios das munições. A ele de acordo com o Júlio Mara Polícia Federal já mapeou a munição desse lote roubada em uma agência dos Correios da Paraíba e também desviada por um escrivão da superintendência da Polícia Federal no Rio. No caso do escrivão o ministro afirmou que o policial foi preso e exonerado. A Polícia Federal instaurou um inquérito nesta sexta-feira para apurar como a munição comprada pela corporação em dois mil e seis foi utilizada no assassinato da vereadora. A descoberta sobre a origem da munição foi feita pela Polícia Civil Fluminense. O ministro da Segurança Raul Jungmann afirmou novamente nesta sexta-feira que a munição usada na morte da vereadora Marielle Franco foi roubada na sede dos Correios na Paraíba. Jungmann deu a informação ao cometer ou ao comentar o fato de a munição encontrada na cena do crime pertencer a um lote vendido a Polícia Federal de Brasília em dois mil e seis. Essa munição foi roubada na sede dos Correios pela informação que eu tenho anos atrás na na Paraíba e a Polícia Federal já abriu mais de cinquenta inquéritos por conta dessa munição desviada afirmou o ministro. Seis horas e quarenta e nove minutos e banal. Quem quiser tirar a carteira nacional de habilitação a CNH da categoria A para motos ou ACC para ciclomotores terá que fazer aulas e exames em vias públicas a partir de junho deste ano. Atualmente os candidatos a primeira habilitação rodam com os veículos apenas um circuito fechado. Em fase de locação fechada será mantido ou essa fase em locação fechada será mantida e a etapa em vias públicas é adicionada a partir de cinco de junho. A carga horária de vinte horas aula do curso prático foi mantida. No entanto ela foi dividida entre dez horas aula em circuito fechado e outras dez horas aula em vias públicas. Para os ciclomotores as dez horas aula foram divididas em quatro horas aula em circuito fechado e seis horas aula em vias públicas. E atenção. Os motoristas que precisarem renovar a carteira nacional de habilitação a partir de junho deste ano terão que fazer um curso teórico e uma prova além do exame médico que já era obrigatório. Quem quiser renovar a CNA das categorias A e B até cinco de junho terá que fazer apenas o exame médico. Se motorista for reprovado ainda poderá fazer uma nova prova cinco dias depois da divulgação do resultado. Se houver uma segunda reprovação ele deverá passar por todo o curso novamente. Agora seis horas e cinquenta minutos e banais vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros começando pelo globo do Rio de Janeiro. Em depoimento o testemunha que estava no carro com a Marielle conta como foi a hora do crime. Dessaque do extra. Por isso investiga envolvimento de milícia na morte de Marielle Franco. Principal matéria de capa do jornal a Folha de São Paulo. Motorista que renovar CNH terá que refazer aula e prova teórica. Dessaque do estado de São Paulo. Maior chacina de São Paulo teve munições do mesmo lote encontrado na cena da morte de Marielle. Vamos agora ao Plenal Central com o destaque do jornal Correio Brasiliense. Levandóvis que manda ao plenário ação que pede suspensão da intervenção no Rio. Valor econômico. Petrobras tem quarto prejuízo indica que ajustes estão perto de acabar. Vamos a BH com o destaque do jornal Estado de Minas. BH tem quedas de árvores e carros arrastados durante temporal acompanhado de granizo. No Recife o Centenário Jornal do Comércio. Agendamento online para emissão de carteira de trabalho em suspenso. Fortaleza. Dessaque do Diário do Nordeste. Delegacia descarta tentativa de sequestro contra a filha de capitão Wagner. Zero hora em Porto Alegre. Corregedoria indicia delegado que investigou morte de crianças esquartejadas. Brasil econômico. Bolsa Família deverá ter reajuste acima da inflação diz ministro. Vamos agora as edições locais que chegam a nossa redação começando pelo também centenário Jornal do Comércio. Maturamento do Polo Industrial de Manaus bate recorde no mês. A crítica. Grávida leva chutes na barriga e bebê morre vítima de assalto e ela teve o cordão roubado e foi espancada por não ter dinheiro. seis horas e cinquenta e dois minutos e para nós termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição, reportagem de Alberto Zegdeg. A técnica foi de Marcos Salles e Hernando Sampaio, apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às seis horas e trinta minutos. Hora certa. Então, para hora certa. Seis horas e cinquenta e três minutos em Manaus. E atenção para esta nota de falecimento. Pareceu nesta sexta-feira pela manhã no hospital vinte e oito de agosto aos setenta e nove anos o ex-jogador de futebol Dermilson, seu velório está sendo realizado na funerária Canaã e seu sepultamento será no cemitério municipal São João Batista às oito horas e trinta minutos deste sábado. A difusora do Amazonas acaba de notificar o passamento aos setenta e nove anos do ex-jogador de futebol Dermilson. Vinte e quatro horas. Difusora. Difusora FM.